Música Nessa edição do Conhecendo a Cidade, a TV Assembleia te leva a uma viagem no tempo. Isso porque mesmo tão perto da capital matogrossense, visitar Barão de Melgaço é um pouco como voltar ao passado. Esse município pacato de apenas 8 mil habitantes, conserva na arquitetura e no modo de viver, características de uma outra época, onde a vida corria mais devagar. A tranquilidade nossa aqui, né? Por exemplo, você pode deixar qualquer coisa, não tem... ninguém panha, né? Todo mundo conhece, todo mundo é uma cidadinha pequena, né? Então, isso é para nós que nascemos aqui já... Por exemplo, eu saio daqui e vou em Cuiabá, a vida lá já é diferente, né? É mais corrido, ou seja, não acostuma com aquilo aí. A gente tem muito amor por esta cidade, né? Aqui estão nossas raízes, né? Todos nós, todos nós somos nativos daqui. Então, a gente tem amor e a gente não tira do coração de que ela é uma cidade boa para viver. Você precisa ver o povo ribeirinho, assim, as dificuldades, mas ao mesmo tempo aquele amor, né? Aquela alegria, aquela esperança de que vai dar certo. Eu gosto mais disso daqui porque eu ando de bicicleta, faço estrelinha, eu estudo, um monte de coisa que eu faço. Aqui, a maior parte dos serviços está ao alcance dos pés. E a palavra pode valer mais que o crédito no banco. Na quitanda confiança, por exemplo, o nome faz jus à prática. A prova é que o sistema de controle de dívidas é a famosa e praticamente extinta caderneta. São coisas assim que fazem com que quem nasce aqui não queira ir embora de jeito nenhum. O que a gente vive aqui, a gente não encontra em outro estado. Aqui é tudo natural, no nosso estado é totalmente diferente, entendeu? Então, até o ambiente, a poluição é totalmente diferente. Aqui não tem como não ir e não voltar, né? A gente sente saudade disso, então acaba voltando. E não são só os melgacenses que criam um vínculo forte com o município. Os turistas também estão sempre retornando. Seu Luiz cuida da embarcação de um grupo de pessoas do interior de São Paulo. Fala pescaria, mas vem mais para divertir, para descansar a cabeça, que eles são uma equipe de médicos, né? São vários grupos que a gente mexe com eles. Os restaurantes à beira do rio, a hospitalidade dos moradores e a autêntica comida pantaneira atraem turistas de toda a região. Hoje a gente tem um público que vem, almoça, vem de Cuiabá, vem bastante pessoal de primavera também aqui na região, Campo Verde. Distante 120 quilômetros de Cuiabá, a cidade se liga à capital matogrossense por terra e também pelo rio. Com pouco mais de 11 mil quilômetros quadrados, até a década de 1960, Barão partilhou a história e o território com o vizinho, Santo Antônio de Leverger. Conhecido como mais pantaneiro dos municípios, esse é literalmente só um pedacinho de Barão de Melgaço. Apenas 2,5% do território da cidade fica em terra firme o ano todo. O restante, ou seja, 97,5%, costuma alagar no período de cheia. Aqui, a vida acontece na beira da água. E é o seu fluxo que dita o ritmo da economia. Ao longo do rio, cerca de 30 comunidades ribeirinhas vivem da pequena produção agrícola e da pesca, reproduzindo até hoje o estilo de vida dos primeiros moradores da região, datados de meados do século XVIII. A maioria sobrevive desse, vai pescando, pitinho, para comer, para vender. Nesse ponto, a nossa viagem no tempo volta ao mundo real. Isso porque depois de anos e anos explorando o bioma pantaneiro sem os devidos cuidados, a natureza começou a cobrar o preço. Eu passava água por cima direto aqui. Passava, começava em dezembro, janeiro, começava dois, três meses aí, água com água mesmo. Muita água. Agora secou, né? Porque a Bahia mesmo, eu nem saio para lá, né? Mas o povo falava que lá estava quase seco, né? Estava só aquela rodinha lá. Hoje o curitio foi secando tudo, foi ficando tampado, né? Aí acabou tudo, né? Vai acabando tudo, né? Vai soterrando, vai ficando, né? Eu fui adolescente que ia para a praia e via peixe mesmo. Eu conto para eles que eu via peixe, muito peixe mesmo. Que eu creio que esta geração nunca mais vai ver, né? Eles pescavam na época, eu creio, eu era criança, mas eu creio que era liberada a pesca de rede, né? E eles pescavam muito. Todo mundo fruía um dinheiro. Isso que eu falo, a gente não tem aquela mentalidade da previsão do futuro, né? Fruía muito o dinheiro, o povo se gastava muito, mas também trouxe a escassez do peixe. O ápice da devastação aconteceu em janeiro desse ano, quando os moradores se depararam com a Baía de Chacororé praticamente seca. Um dos tesouros da cidade, esse berçário do Pantanal, que se transforma em uma espécie de praia nas cheias, quase virou pasto. Mas nem tudo é notícia ruim. O desastre também foi um chamado para a realidade. Autoridades e a população se uniram para reverter o problema. E hoje os moradores sabem que esse paraíso pode deixar de existir se não houver uma mudança de atitude. Agora, eles se apegam à fé e a uma nova consciência, para que as futuras gerações possam continuar usufruindo e se encantando com as belezas do Pantanal de Barão de Melgaço. Quando nós vimos aqui ao nosso lado, do lado de lá, você via as pedras, porque estava tudo queimado. Deu uma chuva, tudo brotou. Você olha, hoje está tudo verde. As árvores começaram a brotar, começaram a florescer. A Bahia, que estava totalmente seca, começou a encher. Então, a natureza, ela se encarrega, né? E dessa forma, se o homem fazer isso, fazer a sua parte, eu acredito que a gente ainda pode recuperar, sim. A Bahia, que está bastante seca, começou a encher. A Bahia, que está bastante seca, começou a Encher, necadra, né? A Bahia, que está bastante seca, começou a encher. Obrigado.